Alô, alô meus amigos, aqui quem fala é o Luiz aí para Betão Designer, estamos mais uma vez aí com a videoaula desta feita aí, com a videoaula bem rapidinho para anunciar todos aqueles que são usuários do PSAF, o antivírus PSAF Total para Windows, né, eu estava muito contente com esse antivírus por ser um antivírus muito bom, excelente, na minha opinião um dos melhores antivírus que eu já instalei no meu PC, por ser ele eficaz, né, contra vírus, contra ataques maliciosos que ultimamente a gente tem sido atacado e então o PSAF, para mim, na minha opinião, é um dos melhores antivírus que eu já instalei, né, mas agora, umas duas semanas atrás, ele estava emitindo uma nota para todos os usuários, como eu era um usuário, né, então vi essa nota aí e queria passar aí para vocês que o PSAF, ele vai descontinuar, né, o PSAF Total para Windows, ele não vai mais dar suporte para PC, né, como ele diz aqui, devido ao nosso sucesso, né, da plataforma Android, né, a PSAF resolveu focar seus recursos e esforços em produtos mobile, de acordo com o nosso controle de licença e termos de uso, né, a PSAF informa que o apoio do PSAF Total Windows será descontinuado a partir de 18 de fevereiro de 2017, nenhuma atualização será lançada a partir desta data, por isso, embora você possa continuar utilizando o PSAF Total Windows, ressaltamos que o seu computador estará desprotegido contra as ameaças mais recentes e o uso contínuo será do seu próprio risco, por isso, como recomendamos, a desinstalação do PSAF Total Windows, se houver mais dúvidas, contate-nos através do e-mail atendimento-psaf.com agradecemos sua compreensão e colaboração. Ai meu Deus, será que eu agradeço a compreensão e a colaboração? Porque eu estou triste por me desfazer, né, do PSAF Total Windows e aqui tem um e-mail, né, atendimento-psaf.com e é uma boa aí de encher a caixa de e-mail deles, com o nosso descontentamento, porque estávamos contente com esse antivírus, é um antivírus muito bom, eles são lá do Rio de Janeiro, são a equipe carioca do Rio de Janeiro, esse antivírus é brasileiro, né, então toda a sua plataforma era em português, muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Embora sendo ele um antivírus totalmente gratuito, eu não peguei, eu vou dizer uma coisa, eu não peguei nenhum vírus desde que eu estou com ele, nenhum vírus foi, eu fui atacado sim, né, quando estava trabalhando aqui, vinha a nota ali do PSAF ali, para bloquear o ataque e ele foi muito, muito eficaz, não, não tive invasão durante esses, esse período que, que estava então com o PSAF Total Windows, então é uma tristeza imensa, né, para todos nós que, que vamos deixar aí o PSAF meio precocemente, mas tudo bem, é vida que segue, e basta agora a gente instalar um outro antivírus aí, é, que possa ser eficaz. Então, o que que eu falo aí, o Betão, para Betão Design, até uma próxima aula aí, se Deus quiser, com mais uma videoaula para o nosso canal.